Olá pessoal, eu sou o Uri Caraújo falando aqui. Gente, vou me atrever a tentar fazer uma tapioca nordestina para vocês. Bora lá então? Vou pegar a frigideira apropriada, né? E aqui já temos a massa da tapioca. E aqui eu esparramo ela. Tá vendo aí, ó? Aqui eu vou esparramando. Quero ver na hora de virar se eu vou conseguir, né pessoal? Essa é a tapioca nordestina, hein? Esse tempinho chuvoso e um café feito na hora é muito bom, né não? Positivo? Agora, gente, eu vou pôr o sal a gosto. Quem tem pressão alta tem que pôr um pouquinho sal, né? Mas eu não tenho, graças a Deus, então põe do meu gosto. Não precisa ser muito não, porque pega, né? Que é bem fininho. E aqui a gente vai fazendo assim, ó. Até ela firmar, né? Essa é a famosa tapioca nordestina. Aí eu deixo um tempo assim até ela dar liga. Aí, depois eu vou virar ela. Tentar virar ela. Mas eu acho que eu vou virar ela com a espumadeira. Porque eu não sei se eu vou conseguir fazer. Ó, ela já deu liga, ó. Mas ainda não tá no ponto ainda. Mas eu vou tentar virar ela. Se eu errar, eu faço de novo, tá, gente? Deixa eu dar liga aqui. Pra ela ficar mais assadinha, né? Essa é aquela frigideira que... Que não gruda. Tem que ser dessa, viu? Ó, aí, ó. Já deu liga, ó. Agora eu vou virar, ó. Olha só pra vocês verem. Tá vendo aí, ó? Que maravilha. Agora eu vou virar ela, ó. Aí, ó. Você viu, gente? Eu vou ligar hoje, não tem? Olha, e deu... Deu liga, hein? Vai ficar uma delícia servida aí, galerinha. Olha só que maravilha. Esse lado já tá assado. Agora vamos assar esse lado. Quem quiser comer da tapioca do Eurico Araújo, só vem aqui em casa, viu? Os meus amigos. E os meus fãs. Beleza? Aí, ó. Grudou. Viu, gente? Que maravilha. Olha que linda que ela tá. Tá vendo aí? Tá ótimo. Prontinho. Para... Aí, ó. Beleza? Obrigado, gente. Até a próxima. Bom... Ó. O...